Você precisa de ajuda? Lin está na rua. Ela vê um homem perto de um carro. Ele está nervoso. Oi, você precisa de ajuda? Meu carro tem um problema. Posso usar o seu telefone, por favor? Lin dá o telefone. Para o homem. Sim, mas... Um minuto. O homem usa o telefone. É da oficina mecânica? Meu carro tem um problema. Ah, senhor? O homem ignora a Lin. Não, eu não sei onde eu estou. Com licença? Sim. Onde estamos? Perto de uma oficina mecânica. O quê? Eu trabalho lá. Sou mecânica. Então, você precisa de ajuda? Oficina. Trabalho. Ignora. Posso. Carro. 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 Carro.